É, eu vou baixar pra próxima vez. Smash, JP e o Godoy vão ter de jogar, olha aí. É, eu tenho que ir lá pra sala. Tá, vocês querem uma partida? Ó o... Vai jogar aquela uma partida. Uma partida, tá bom. Chegou o burro. Bora, rapaz. Só uma partida, vai embora. Só uma. Só uma. Uma partida. Melhor... Cinco partidas, ok? Cinco partidas. Ele vai dar dois. Vinte e cinco partidas, ok. Óbvio, idade. Justo. Aí, ok. Miserável. Miserável. Ok, então vamos... Então vamos lá, Smash Bros. Eu não acredito nisso. Meu filho, eu não tô com sono, então. Ah, pera, não preciso fazer nada aqui. É só... Mudar pra cá. Vem. Abriu na sala aí, você. Ai, ai. Lá vamos nós. Galera do chat, curte um... Smash? Essa é uma pergunta, isso não é um... Agora que eu vi o... O Microsoft ali no canto. E... E me deu uma... Uma sensação de... Meu Deus. O que está acontecendo? Online. Deixa eu botar aqui que a gente está jogando... Smash Bros. Ultimate. Ah, é, cara. Eu vi que parece que o Paper Mario Origami tem uns 6 gigas, né? Algo que eu tiro. Isso significa que... É, eu não sei o que significa. Criar arena. Mario Odyssey é mais ou menos esse tamanho, né? A gente vai jogar Free For All bonitinho com itens ou o quê? O One morreu? Sim. Ah, ok, então. Se tiramos a falta dele. É, beleza. Então vamos... Sei lá, vamos com itens. Ah, testinha. Ok. Com itens. O Cub verde, ok, JP. Ah, ok. Ah, ok. Eu sei. Ok, JPG. Eu vou me acostumar com isso. Vou ter que lembrar de chamar ele de JPG. Eu vou trocar o... Coisa dele aqui. Tem até um jeito de mudar um... Aqui. J... Peg. Eu vou jogar aqui, bear hide. Deve ser muito legal. Kerby verde. Ok, primeiro... Primeiro eu vou com o kerby verde, depois eu vou com o Rob, ok? Eu não tô conseguindo entrar não, gente. Ah, não. Ah, correio. Ah, calma. Eu resolvo isso. Hoje tá sendo um dia pra gente estralar todo mundo. Hoje tá sendo um dia. Daqueles. É... Rapidão. Ah, eu não passei a romp, menino. Eu passei só o emulador, né? Pera aí. Você vai pra cá. Você tem que pegar essa aqui, ó. Essa versão aqui. Você vai pra cá. Toda a versão que você pegar, pega nesse site aqui. Quando eu terminar aqui, eu vou lá abaixo. Demora nesse site, abaixar. Ele abaixa muito devagar, então. Eu vou deixar abaixando o botão, depois eu conferir. Quando puder entrar, vocês falam. O quê? Então, bora. Ah, menu? Alançado. DMZ. Solta. Entre, meu querido. Vou entrar. Tchum. É o nome do robô, né? Sim, sim. O Robin é o nome do robô. Você quer outro? Vai pegar um fighter. Pera, Lívia. Depois eu te dou comida. Para de guiar. Deixa eu jogar. Se puder mandar vai Isabelle. Ok, me lembra quando for a próxima partida. Ah, meu. Rapaz, quantas pessoas me seguiram nessa... Nessa raid do Natan. Viu, acho que foi um dia produtivo. Apesar de tudo errado, maior aí. Tem que lembrar de seguir ele. Tem que lembrar de seguir ele. Não, eu acho que nem deve ter mais gente que veio com ele, mas... Mas maneiro, maneiro. Pronto, tá todo mundo na sala, né? É, bora. É, bora, bora. Tem que ter mais pessoas. Não, bora, já foi. Não, bora, já foi. Tá todo mundo na sala. Ei, ei, ei. Vai, brincadeira. Ei, ei. O Luan não vai, não? Tava... Eu tava sendo otário. Aham. Aqui, João. Calma aí, rapidinho. Eu acho que eu consigo fazer o seguinte. Eu te devolvo seus pontos se eu rejeitar seu pedido. E aí você pode pedir de novo. Agora pede a Isabelle. Ih. É, o moço do chat. Você recebeu os pontos de volta, né? Eu espero que tenha recebido. Ah, lá vem, rolou, não pôde jogar Mario Pai de Verdade e vim jogar no Smash. Vai jogar os dados agora. Vai jogar o Fly. Esse aí que é o Fly. Ou o que eu falei do Dragon Quest, que é o que tinha... Ah, ok. É quem eu tinha pensado. Ah, não. Nada é isso que eu queria. Ai. Vai, foi doado. Go away, go away. Eu te odeio. Ai. Ah, f***. Ai. Ah. Não. Não, eu sei. Ok. Ai. Não, não. Ah, f***. Oh, para com isso aí. Por quê? Caralho. Hip. Ah, não. Eu vou tentar atacar por 30 FPS. Ah, não. Oh, não. Ah, não. Eu não. Eu deixo até aqui a mocha. Ai. Caralho, está perigindo, velho. Por que que faz? Não. Não, eu não estou bem. Eu não tô Você tá bem? Eu só dei um tapinho de peipar com isso aí Lá vai, Blum Vamos bater nele Daqui a pouco ele joga uns... Não sei Wack Tuack Wack e Tuack é tipo o Womp to Womp do mágico É verdade Power Die Olha que maneiro eu matei Ah não, eu tô vivo Oi Oh meu Deus Oh meu Deus, eles mataram o Kenny Você cego Maldito Por que tá esse lag? Não sei, pior que o meu ping aqui tá normal Tô olhando que tá verdinho Também tá normal Será que é porque eu tô fazendo download? Isso é sarcástico É sarcástico, tô brincando Ok, que bom Acho bom Ah, mentira O que aconteceu? Tchau Olha esse pacinho Ah Au É, já era Ahn Dá pra, dá pra, dá pra sobreviver pô Tá batido Tá batido Ok, deixa eu Eu, eu acho que eu tinha, eu tinha O, o download que eu tinha pausado aqui Tinha também recomeçado Ups Ups Upsie daisy Ah, hell or hell Eu cheguei na Iron Keep Tá, soldou Foi mal o JPEG, não consegui ganhar Mas tudo bem, fiquei em segundo Que é tipo, o melhor dos piores É o primeiro perdedor O primeiro perdedor Ahn Isabela 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 Ups Sim Sim, fiquei no top 3 Eu fiquei no top 4 Pra mim tá bom Desde que você fique no top 5 É desde que você fique no top 5 Tá beleza Pois é, passos 3, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! Ola. Ooi? É que no Dark Souls 2 eu cheguei na Iron Keep, ai eu... Fala que eu tinha perguntado se eles tinham chegado lá e é porque tu plantou mesmo Eu não perguntei da Iron Keep não, foi outro lugar, eu acho. Ah! Não, eu não perguntei não. Eu só lembro que o pessoal reclama muito da conexão da Eastern Peaks com a Iron Keep. Fala que não faz nenhum sentido lógico, assim, a progressão desse Guerreiro Lua e a Praia. Não, não, é a Iron Keep com a próxima Iron que o pessoal reclama, acho, não sei. Confuso. Mas tem nada, eu não falei dessa Iron Keep, tá confundido, eu acho. Ah, talvez. Talvez eu tenha apertado o Earth and Keep, talvez, aí eu confundi. Tá lagando assim. Ah, agora sou eu. Agora sou eu. Poxa, tá ficando triste. Melhorou? É. É. Agora sou eu. Ah, para. Ah, pego pentei tudo. Poxa. Cheguei... Iron Kick parece o Fire Temple Iron Kick tem um ali que tem muito inimigo Eu acho necessariamente cheio de inimigos Grave do Fox que não pega nada mano Eu peguei umas 30 mil almas de uma forma idiota Foi a primeira vez que eu tentei correr pelos inimigos para ir para um chefão Só que aí eu descobri que nesse aí os inimigos podem te bater enquanto tu tá passando pela névoa E é... Não foi divertido descobrir Ah não Filho da mãe Pegou Atira no William Atira no Will Tira no Guilherme É... Aí bota aquele... Aquele vigilador e diz Oh, isso é difícil Isso é difícil Que Guilherme Nossa Qual é a reação? É que eu não entendi Ah tá Ah tá Porque do Guilherme Ah tá Ok O que esse Pokémon faz? Ah, ele faz isso aí ó Vai atirar fogo e tal Não, aí não Papapapapapapa Papapapapa Pá papapapapa Tristeza Oh... Ok Taca a caixa dela Mas eu não peguei a caixa, ó, peguei sim Eu não sabia que dava pra pegar com a Ai, sai daqui, sai daqui Eu descobri agora também, meu Deus Que coisa Ai, eu vi, eu vi a morte chegando Isabelle foi Mais uma vez, quase Me pisco Seamus, com sua preferência, 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 da cor da sua preferência, ok Vou indo por aqui, ok, João A gente não deve passar Ah, essa é da manhã, né Então É, tem falado só mais 23 partidas Ai ai, vocês, vocês são muito mais influência, gente Não tem nada pra fazer amanhã, né É como se tivesse quarentena e não tem muito o que fazer, né Cadê? Ah, aqui Quem é Gustavo? Tô zoando What the fuck is a Gustavo? Só Gustavo é muito... Bota Godoy Eu vou botar... É, eu vou botar Gust Godoy Bota Godoy Bota Godoy Bota Gustoy Gust God Nem um pouco derivado Gust God, tipo o seu, né É, mas acaba ficando bom, porque Gust God é tipo o deus do vento, do... Gust God Hashtag madruga É isso aí É nóis na madrugada Uh, 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 uh Ai Cês tão me matando demais Pode focar nele, gente Ai 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 Tem dois Ai Não Ok O que é O que é que tem o outro? É Eu tinha três Eu achei que o outro pesado Ué, eu peguei É Ah, tristeza Eu vou direto 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 O que eu fiz O que eu fiz Tô de moça Não Deixa eu voltar O que foi isso? O que foi isso? Não, eu não Por favor, eu tô morrendo já Não Ah Parece que só nós dois Agora Eu apertei Eu vou direto Eu não vou pegar o que é. O que é? Eu não vou pegar o que é. Ai ai. Ah não, merda, não, 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 achava que tinha pulo, saco, deu mole Muito bom, deixa eu tentar comendo o P aí, é um rasquinho, meio crocante É, hum, tenta Samus girar encolhida no ar, ela cria pequenas minas quando agacha no ar, ou bem pra baixo, ok Bom, já que terminamos as tarefas aqui, eu vou jogar com a Samus de novo, porque eu gosto dela Vou variar um pouco, vou pegar o fogo E agora eu quero o que? Sangue, sangue de quem? Do JP Poxa, vocês gostam dessa fase, né? Fui eu que escolhi, eu não sabia que vocês tinham pegado ela Eu também gosto, galera, você tem bom gosto, tá? Só vai ter que me lembrar os primeiros metróis, tá? Não tem tempos, mas não tem Olha o Luan aqui todo Ah, droga Opa Como a Samus come? Se ela tem um capacete na frente Nossa, ela coloca pelo buraco Valeu, valeu Mikasa Bot Barceline, até a próxima, obrigado Paul Obrigado Por acompanhar Ué 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 Sim Um Isso, parabéns Nossa, ainda conseguiinsky Ah, ok Ok Vou voltar Noco Oh, quase que armírio Não, ah, filha da mãe Ah, o que tem? Eu tô ficando faltado muito longe Oh, não Ah, pegou ninguém, fera Ah, eu tô ficando Ah, eu tô ficando Ah, eu tô ficando Nossa Não, não, não Ai, caralho Ah, que engraçado que você errou porque eu era baixinho demais Nice Ok, agora tá todo mundo com junto Rapaz, você não morreu? É um surdo Tem que ter que cuidar disso Aí Não, 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 não Ah, filho da... Vai embora, vai embora Vai embora Ah Ah Não Eu não vi a mina Ok Ops Só os espacial agora Só os espacial agora Não Não Achei que já era pra mim Ah Ah Eita Vai pegar essa formada Ah Ah, ok É ótimo Que lindo Vê você ensino desse tiro, mano É Droga Puta que pariu Custa vida Eita tensa agora Doce na foca Um motinho Um motinho do... Um motinho do palco Ele quer transformar o líder Ah, up smash que eu morro, acho Se você pegar, claro Ah Ah Do fox Com certeza Ah, nossa High level play aqui Os... 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 Não Droga Ah Tem esse tipo Que cozinho Tivei suficiente Já Tive suficiente Tive suficiente Tive muito Tive muito Não matei ninguém Ah que desgraça Não vou matar Tive que escolher outra E aí foi outro rapaz Rapaz Essa aqui, essa aqui é boa Chega de ser bonzinho Eita Chega de ser bonzinho E aí vai pegar o Dan Ué Exato Tá com teu link já, vou trocar de link Que delay Podia ter o Patman no Izumex Podia né Pô Aí, mas ele teria que ter todas as versões diferentes do Batman Pô Não 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 Muito bom Muito bom E o Sincero, isso parece isso. Mosquito. Ai. Toma, chute. Que dia eu ganhei uma! Até que dia eu ganhei uma! O cara foi de quase morrendo comigo pra ganhar o jogo. O Guido vai levar no queixo esse chute. Ai ai. A pior modelo do personagem é impressão minha. Que? Fica uma versão simples do modelo mesmo pra jogar online? Não. Nossa, o Fox aqui tava mó feião. Ih, deu um problema lá da Ubisoft. O bug da Ubisoft. Ai, minha fase não foi ainda, vou continuar mesmo. Um personagem que o modelo foi downgrade em relação ao 4 foi Donkey Kong. Uhum. Vocês lembram que no Smash do 3DS tinha isso? Tipo, toda vez que o personagem tava em movimento ele ficava meio mal feito assim. Só quando você pausava o jogo pra tirar screenshot que ele ficava num modelo mais bem feito. No 64 tá falando? Não, 3DS. Não, 3DS. Ah, 3DS não. A parede tava tão pequena já. Vamos lá. Eu duvidaria porque aquele jogo da 3DS é meio bruxaria até. Sim, eu sempre ficava impressionado com aquilo. eu acho que isso é um dia que que eu vou fazer um dia eu vou fazer um dia 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 Ah que? Por que eu tava debaixo do chão? Mas... Olha o Holden. Doutorzão. Ai. Help, help, help. O que você tá fazendo, gente? Ele ficou putaço aí. Não, 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 não. De novo... Nãããão. Ai eu achei que ele ia desviar, vai... O que que foi isso, quem pegou? Ai, o staff do pitch. Help, help. Metal Healer, olha. Olha, para a minha sequinha. Opa! O cara que eu tivesse jogando aqui era jogando com o Healer agora. Isso aí eu faria a festa com o Metal Healer. É verdade. Não Fala Não me pegue Ai Ei O cara quer voltar e ainda me bate Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Isso não é verdade Atira essa banana Que? É bom que eu fiz isso pra você encher Ah não, acredito que escutou Banana Ei Venha aqui para que eu possa te atirar A tua cara A tua cara Que? Ah legal Eu fui burgenizado Nossa, isso foi do nada Não, não Cuidado ele vai te pegar Errou Encontre ajuda Tô, tô, tô vendo essa torcida aí Tô, tô, tô vendo essa torcida aí É aquele underdog, pô Aham Ok, é mesmo Você tinha razão Viu? Não tive tempo Eu caí Na hora que eu fui tentar dar um negócio Eu já tava morto Eu já estava morto Eu morri Eu morri da mesma forma que o Hugo já morreu antes É Duas vezes Cara, o Fox cai muito rápido Ah não Eu acho que ele é o personagem que cai mais rápido, né? Tipo... Ok, eu vou nas últimas três O O O vídeo do DougDoug Ele falar É É o Fox Ele é que nem um Um negócio lá de galinha Que cai mais rápido Do que os outros Pedais de galinha Ele joga os Dungeons E eles caem Na mesma velocidade Ah, o DougDoug é bom Não, mano Ele cai muito rápido Tanto que tipo Na hora que eu tava caindo ali Não deu nem tempo de reagir Só morri Por causa do delay Ah, o delay tá meio altinho Estou Oi, oi O que você falou? O que você falou, Luan? O delay tá um pouco alto hoje Ah, sim Estou achando também Estava sendo um jogo Pierrot A culpa minha por vão dar nut Tiochei NHAHA Gentil Tá meio... Melhora um pouco agora. Parece que tá jogando com o sapo, sei lá. Tá um pouco alto demais. Ah, é, 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 é... É, tá, é... Fala a tentativa. Aí, ó. Quase que eu morro de novo por vacilação. É, vacilação... Se fode. Ah, foi bem. Se fode, Otayla. É tudo meu. Uh, voltou. This is my ball. Porra. Ai, foi triste. Eu não consigo pegar, investe-mão! Véi. Isso daqui é meu. Ó. Perabininha. Vim, 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 vim. Se joguei de Weibo. Vim, vim, vim. Fala a mão ou não. O Gurgel jogou. Sem hora de sair. O Gurgel de Deus. É bom jogo. Parece ser bom jogar. Eu não omiti. Ele é bom. Eu só joguei até hoje o primeiro do Playstation. Se tivesse no Switch jogar, imagina. Ah, você não quer ganhar dinheiro, então tudo bem. Olha ali, véi. Quase que eu morro de novo por vacilação. Tô. O que foi isso? O Kallit vai pior. A mim já era, pessoal. Pra mim já era. Pessoal, ultimo lugar aí tranquilo. Eu não. Dê-me isso. Era minha Poké Boa. Vem aqui! Vem aqui! Vem pra casa! É isso que ele faz? É melhor olhar fundo os caras no ar O que o Aseus faz? Que eu morri de uma vez Se eu sou gravidade você cai na onda Ah, e eu tava no ar Tomatida Vai ficar na nuvem aqui, pensa na vida. Ah, mas a nuvem vai... vai desaparecer. Olha lá. Certíssima essa Isabelle aí. Sensato. Vou fugir. Eita! Boa, vai, Lef. Ah, não. Caraca, foi longe. Cadê ela? Go-ti, go-ti. Tá falando pra você fazer uma... Cavalhar, go-ti. Ah, vai democracia pro jogo. Porra, tá um look. Beware. 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 Cuidado com beware. Esse Pokémon parece um Digimon. Tá achando ele muito feio. Ele parece um Digimon. A gente tá esquecendo. Hummm... Alguém matou o Joker com esse Joker aí. Hum, esse Joker aí já ganhou, pessoal. Ganhou não, a gente pode virar. Vamos falar mal do anime dele aí. O Joker. De... Uou! Não, não. Ah, tá. Ah, tá. O quê? Não é pra ter me acertado. Meu aniversário. É, legal. Agora vai, agora derrota o Go-Jerry. Derrotei. Tá, né? Ele caiu. Não, era 25. Foi só 3. Não, eu vou... Essa... Essa foi a antepenúltima. A gente pega a penúltima agora. Então a gente pega a última. Pelo menos eu. Eu vou... Minha última. Eu também. Fraco. Eu tô ficando uma hora a mais por causa de vocês, seus... Seus mané. Todos vocês são fracos. Quero. Se eu sou tão fraco... Se eu sou tão fraco, o que é isso? É. Eu não tô, não tô bem. Tá fazendo moments. O�. Eu tô met luego. Eu tô tratando dos magos. Eu tô... Eu tô entendendo. Sabe alguma coisa? ... Cabe alguma coisa? Vou dar louco A mãe vai dar louco Vou alucinar agora Lobrinks Ela vai ficar achando que tá indo e alucina É, exatamente Era esse meu objetivo Gurgel, foi de Joker de novo Foi com a mãe De novo Exatamente Polícia das mães, gente Não foi tão apatado? Ah, esquece A cidade é horrível de navegar Eu não sabia nenhum O que é que o lugar é qual É meio confuso, meio Ótimo Ótimo Meu Deus Ah não! Caraca! Oh, tô vivo! Meu Deus! Achei que eu tinha morrido! Não tá mais! Pega o Hitler! Não! Ah! Tropical Freezer! Cara, realmente não sei o que essa fase faz. Eu perdi. Acho que eu nunca joguei nessa fase. Não é ok, tipo, não é muito boa não. Não é ruim também não. Eu odeio essas fases de viagem. Acho que a única fase de viagem que eu gosto é a Delfino Plaza. Qual? Delfino Plaza do Brawl. Ah, tá. Eu gosto da Skyloft. Skyloft é ok também. Mas acho que o level design das partes visual do Delfino é mais legal. Não é legal! Diodonk e Syria, tá melhor. Ah, o Xbox tá legal na verdade. Agora é a maioria na verdade. Agora é a maioria na verdade. Ah, vai tomar no cu, véi. Ai, nunca dá tempo, véi, quando eu erro o pulo de voltar. Ah, por causa disso aí. Você é verdadeiro? Não! Ai, já morri, vai comer. Morreu junto. Ah, perdeu. Pois é. Não deu certo. Acho que era de verdade. Tem que bater nele, gente. Tem que bater nele, gente. Não. Ah, meu Deus, é muito estranho jogar com o Bolet. Não! Vai, vai, não! Você consegue, vai! Curioso Curioso Ah ok Ah não Ah 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 Seria Seria ótimo seria Se eu fizesse Eu não vai cair nisso Olha os apos Meta Ridley Meta Meta Ridley Ah não deu Oh É É É Ela não se prendeu Ela não se prendeu ali Porque ela fugia Essa é a pior parte dessas fases Eu morri umas mil vidas Mentira que a gente só jogou duas Eu morri 500 em cada Não Mas não é possível Ter morri 500 em cada Porque cada partida São três vidas só Tá errado Tem que fazer Esses teus cálculos aí Cada vida Eu perdi Cerca de 133 vezes Cada vida Agora Agora a gente vai Agora a gente vai Agora a gente vai naquela fase É Ah Já é pra ser a última É Ah não Vai ser a última então Eu vou de Fox Quatro vidas Final Destination Acho que ele tem um som Vai ser Quatro vidas Final Destination Cheio de Mário Cara Esse áudio Era aquele áudio do Lorquendo Que falava isso? Era Era Fui eu que fiz esse áudio Foi Foi mesmo Uau Eu fui até hoje Eu fui até hoje Que lindo Old Fox Quatro vidas Final Destination Pra dar uma colher de chato Snoopy Esse é mesmo Muito bom Fui eu que fiz esse áudio Até hoje Até hoje eu falo Oh boy Let's go A e O cara temdam de Mário Game Over Yeah Game Over Yeah Game Over Yeah Game Over Yeah Fui to bocado Fui o before Já começou Já começou uma palhaçada Gah 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 GAME OVER GAME! Um saco de arido! Isso! Parabéns pra mim! Oh! Congratulatios! Congratulatios! Congratulação! Cara, se fosse... Se fosse... Se saísse um... Ah, merda! Se saísse um crítico, eu ia ficar muito puto! O que é isso? Nossa senhora, tô pegando tudo errado! Tô pegando tudo errado! Tô pegando o Weave, o que ele faz? Ele tá... Ele tá investido! Tô dando cabeçada, né? Ah, é de baixo! Não, não, não! Ótimo! Ok! Para com esse fogo índio! Proibido! Tem um Mario grande aqui! Picsu Mario! Nossa, cara! Aí não... Vá fora, é minha Não! Ele não! Atira no Will Pra alguém ter cuidado do Lua O RNB tá abençoando ele Oh! Oh, peguei! Ah, deu certo! Tudo certo! Vai, vai, fala que vai começar com ele Eu tenho que ficar evitando vocês Igreja! Você tá ok? Ah, legal. Vai no ar, vai no ar. Vai no ar. Cê fode. Como assim? Desvia aí. A física não permite? Boa! 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 Ah, aí não deu pra mim. Boa! Eu tô na minha vida! Eu tô na minha vida! Eu tô na minha vida! O que é isso? Help! Oh! Help! Help! Send help! Eu não me minha Q. Eu tô sem MP, eu tô sem MP Nica me pegou naaa Se eu to mal morri que eu morro Tipo isso ai Ah, não morri Yes Nossa É, eu tenho isso aí Depois pode matar o Lohan Não taca duas vidas e nem vou coxar Master Ralf Opa Ih, eu vou virar no controle Oh não Calma ai, eu vou bater no controle Ah, acho que começou os Jon Pera ai, pega o J-Con Eu vou pegar a Smash Ball Pera ai, pera ai, pera ai Cadê eu? Aqui Pronto Pô, que história é você pegar a Smash Ball? osen Pera, tem ai Ele vai atirar 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 Quase a má raza do Mario é ruim Ta enrolando Fá com mario, fire O que que tu vai fazer? O cara tá com 2 milas limites, deixa em paz. Quanto mais! Ele morre em um segundo. Eu tenho que me abrigar também. É, não adiantou. Ah, mas o heroína. Meu Deus, esse golpe. Vou dar o kamikazin que é já já. Olha, eu não tô no eixo. O que é que isso é? Eu não conheço o moveset de nenhum dos dois. Então eu tô aqui. Um cmp. Uma caixa aqui. Tem, tem. Acho que tá na hora da gente ver se o hero tá bem. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Por que? Eeeh Eeeh Ixi, faz uma foto Deu um, deu um Não Dá pra voltar, dá pra voltar Ainda dá Eu desço, eu desço personagem Bom, é a Superstar É o Superstar Que que é a Superstar? Sabe que mentira ele é amizinho dos Slimes É porque tu ganhou Mario 4 Eeeh Muito bom jogo Acabou? É Eu vou parar Let's go Já deu Vocês Deixaram ficar uma hora a mais Eu vou dormir Tchau 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 Jata Peg Se você tiver aí ainda Se eu não tiver Até a próxima Ah nossa, agora que eu vi que o Mochizuki passou aí Caraca O que é o Mochizuki mano? Mochizuki é um cara que passa aqui de vez em quando Que 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 Eu dei uns Já dei uns 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 Raids nele Ele deu Ele deu em mim Gente fina Não tá online Não tá online Então não vou mandar pra ele Vai não Vou sim Você para com isso Já tá na hora de dormir Ah Larca Valeu, até a próxima É É É Enfim Vai Vamos De raid Para esse cara Que tá jogando Tala de princess Sejam 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 gentis com ele Até a próxima Beijo no coração A gente se vê Caraca JPEG Vai dormir cara Vai dormir Boa noite Obrigado aos novos seguidores Se tiver algum aí E obrigado a quem acompanhou Esse tempo todo Foi ótimo Foi legal Beijos Toilet princess Cadê? 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 Obrigado pelo... pelo ganho que... Toilet princess